Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Este podcast é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. É isso aí. Vamos para o podcast. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui e passo aqui para desejar um bom sábado para você. Mas não só isso. Na verdade, eu queria aprofundar um assunto que a gente tratou outro dia, né? Em que a gente falou basicamente para você não comparar o seu capítulo 1 com o capítulo 15 de outra pessoa. Certo? Não sei se você lembra. Você pode rolar aqui para cima no Telegram para acessar esse conteúdo, se você não lembrar dele. A gente contava um pouquinho da história de uma moça que estava comparando com outra leitora nossa, né? No caso, uma delas ainda tinha muita gordura corporal para perder. E a outra estava com 12% de gordura corporal. Que ela atingiu esse resultado seguindo a dieta cetogênica. Então, eu conversei com essa moça. Falei para não comparar o capítulo 1 dela com o 15 de outra pessoa. E ela falou que não estava comparando, não. E isso foi bacana, né? Que, na verdade, ela já estava no capítulo 46. Porque ela já tinha emagrecido 46 quilos. E é que ela ainda tinha bastante caminho para percorrer. E achei muito bacana isso. Esse alto astral também. Essa consciência. Achei legal que a nossa mensagem aqui do Sr. Tanquinho está sendo passada dessa forma de você. Não comparar o seu capítulo 1 com o capítulo 15 de outra pessoa. E, enfim, foi só para lembrar esse pedaço. Mas o que eu queria trazer hoje para você é uma outra reflexão. A de que não é nem para você comparar o seu capítulo 15 com o capítulo 15 de outra pessoa. Porque não importa o número do capítulo. Você está lendo dois livros diferentes. Cada um tem uma vida. Cada vida é um livro. E nenhuma história vai ser igual a de outra pessoa. Claro que é mais fácil falar do que fazer, né? É praticamente impossível. Ou, no mínimo, muito difícil. Você não se comparar com os outros, às vezes, né? Você, ainda mais nesse mundo de mídias sociais. Instagram, Facebook. Que as pessoas postam resultado antes e depois. E é bem chocante isso. Porque, às vezes, vários alunos nossos têm resultados, inclusive, melhores do que a gente. Por genético. Por ter uma outra predisposição para o esporte. Ou porque treina com mais frequência. Ou porque, enfim, tem vários e vários motivos que podem influenciar. Mas, o legal é você lembrar que não faz sentido você se comparar com os outros. Assim como, igual eu falei, é muito difícil não se comparar. Mas, por que você faria isso, né? Se você reconhecer que não tem nada de bom que vai vir de você se comparar com outra pessoa. Que nada de positivo vai vir de você invejar ou olhar para outra pessoa e criar o resultado igual dela. Falar, mas ela emagreceu e não ficou com a pele flácida. Emagreceu 100 quilos e não ficou com a pele flácida. E eu emagreci 50 e fiquei. Não adianta essa comparação. Nada de bom vai vir disso. O que adianta, então, quando a gente vê histórias de motivação. Histórias de outras pessoas que conseguiram. É servir para inspiração. Para lembrar que, poxa, todas essas pessoas estão tendo resultados. Então, é possível para mim também. É possível, dessa maneira, eu atingir resultados bons. Porque eu não sou pior. Eu não sou menos capaz do que elas. Não sou menos inteligente. Não sou menos dedicado. Então, se eu seguir um plano bom, como os modelos alimentares que a gente defende aqui no Sr. Tanquinho, né? Com muita comida de verdade. Possivelmente mais baixa em carboidratos. Talvez até mesmo cetogênico. Ou carnívora. Enfim, tem várias possibilidades que podem dar certo. Se seguir um plano bom e tiver essa consistência, essa diligência em aprender e seguir. Você vai chegar lá. E essas histórias servem para motivar você a chegar lá. Então, é uma reflexão que serve para a gente nessa questão da dieta, né? Para pensar nesse dia que está começando hoje aqui. Mas também para outras áreas da sua vida. Na sua carreira, na sua profissão, nos seus relacionamentos. Que a gente lembre de olhar as pessoas ao nosso redor como inspiração. Como motivação. Mas jamais como comparação. Como régua. Porque nada de bom vai vir disso. Nada de positivo vem de você olhar modelos. Ou empresários. Ou o que for, assim. No Instagram. Ou na vida pessoal. E se comparar com eles. Em vez disso, foca em melhorar você mesmo a cada dia. Que é daí que vem os grandes resultados. Tá certo? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Tenha um excelente final de semana. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça. Adoçantes, xilitol, eritritol, estévia. Dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona. É a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum outro episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E você vai achar no Celentão, é um trecho dele. E você vai achar no planetinha de amêndoa. E você vai achar no Celentão, é um trecho dele.